Música Que como uma grande mola propulsora, mobilizou a mim e a milhões de brasileiros a se engajarem nessa causa voluntária pela mudança de verdade, jamais vivida em nosso país. Tenho muito orgulho em fazer parte desse time e poder servir a Mato Grosso do Sul. Quero agradecer o apoio irrestrito e fundamental da minha família, em especial de meus pais, René e Miriam, aqui presentes, que sempre me foram fonte de amor, respeito e princípios. A minha esposa Yara, que foi incansável durante a difícil jornada da campanha, me dando todo carinho, conforto e cuidado. Você soube, Yara, com muita competência, coordenar a nossa campanha e suportar as adversidades. Ao meu sogro, Vitor, pelos sábios conselhos e a todos os amigos e a minha equipe e voluntários que confiaram neste capitão. Presto minha saudosa homenagem a José Antônio Pereira, meu tataravô e fundador de Campo Grande, e aos meus avós, Ari e Isaura Contar, de quem herdei um sobrenome tão honrado e pelo qual sou conhecido em todos os cantos. Sabe qual é o maior brevê que o militar pode ostentar em sua farda? É o seu próprio nome. E este eu jamais mancharei. Com a permissão e a confiança de 78.390 suma do grossense, agradeço a todos os presentes e apresento-me pronto para exercer o mandato de educação estadual. Aproveite para desejar o maravilhoso Natal, muita prosperidade no ano vindouro. Muito obrigado.